bom dia pessoal vou gravar um vídeo aqui é mostrando essas duas pedras tem essa pedra aqui e tenho essa pedra aqui porém essa é brilhante a pedra sem tipo de óbvio segundo o que já informou então meteorito só que essa pedra aqui ela atrai o imã essa que atrai o imã e essa aqui não atrai o imã porém eu quebrei um pedacinho dela são idênticas muito parecida só que essa não atrai o imã e essa aqui já atrai o imã chega colar o imã aí ó pedaço de imã pregado na pedra e essa não essa tem muito pouco ó solta o imã põe o imã e solta o imã